Salve, torcedor atleticano, bora vá comigo, não nas obras da Arena MRV. Pessoal, estamos aqui hoje na cidade de Betim, bem aqui juntinho, na junção entre as BR-381 e 262, na Grande BH. Olha como o tempo está enfumaçado por aqui, devidas queimadas, dá para ver no horizonte, mal dá para ver um pouco mais à frente. Estamos aqui bem acima do Shopping Partage. E aqui é um local, eu resolvi fazer esse vídeo aqui em Betim, estou fazendo um trabalho aqui próximo e resolvi passar aqui para almoçar. Aproveitei que estamos aqui a responder um dos nossos amigos que acompanham o canal e infelizmente ele não é atleticano, mas esse cara aí, eu vou deixar o comentário aí na tela para vocês agora, eu tapei o nome dele aí por questões de segurança, é claro, mas esse cara está me perturbando aí, tem uns dois meses, ele conseguiu todos os meus contatos no YouTube, no Instagram e no WhatsApp e não responde as minhas mensagens, só fica mandando esse mesmo texto em todas as plataformas e tive que bloqueá-lo, na verdade eu ocultei o usuário do canal. Então vamos aqui mostrar, e ele balança a mesma frase, ah o estágio do Cruzeiro, o Cruzeiro não vai gastar um centavo, o gado foi feito de trouxa, gastou um bilhão no estágio, tem ponto cego. Então vamos mostrar aqui, depois de um ano de obra, como andam as obras aqui do estágio do Cruzeiro, já que ele pediu falando que o estágio do Cruzeiro ia ser melhor e tal, vamos ver aqui. A notícia do estágio do Cruzeiro surgiu aí no ano passado, olha como é que estão as queimadas aqui desse lado, né? Então está complicado até de ver, mas o terreno relativo ao estágio, deixa eu colocar aqui um pouco mais rápido para chegar até lá, é esse aqui à esquerda da via 262 por ali, ó, da via 262, onde está aquele descampado por ali, ó, bem em frente a essa queimada. E desde o ano passado, exatamente um ano atrás, começaram com essa notícia de estágio do Cruzeiro e tudo mais, então no ano de 2022 apresentaram o projeto do Cruzeiro no estágio aqui na cidade de Betim, que seria integralmente utilizado aí pelo clube rival. e a previsão era de, a previsão era de entrega em 2024, então se estamos em 2023, se isso é de julho do ano passado, estamos aí com 50% da obra concluída, a obra do estágio do Cruzeiro, e é esse aí que você está vendo, é o estágio aí, ó, então para esse inscrito que falou sobre o estágio, nós vamos ganhar o estágio em 2024, vai estar pronto? Cadê? Então eu vim aqui mostrar para vocês o terreno que foi prometido e essa promessa do estágio, se é uma promessa ou se é uma ilusão, né, o estágio do Cruzeiro nesse terreno por aqui. O que podemos dizer, ó, é que o gramado já do estágio está em excelentes condições, ó, o pasto está ali, ó, o gramado já está aí. Então o restante é só construir o estágio em volta, né, então aqui na cidade de Betim, o estágio seria, gente, eu estou achando que isso, vamos tratar como se fosse verdade, né, então em dados, né, seria um estágio com área total de 92 mil metros quadrados e com capacidade aí para 45 mil pessoas, né, bem nesse local aqui. Olha a quantidade de fuligem que está passando aqui, não sei se é fuligem, se são, acho que é fuligem, né, sei lá, se são pássaros, insetos, sei lá, o que é isso que está voando aqui na frente. Então, com capacidade para 45 mil pessoas seria construído aqui nesse local. Então, pessoal, não acreditem em tudo que vocês estão ouvindo, este aqui seria o terreno do Cruzeiro. Uma parceria aí entre o governo do estado, a prefeitura da cidade de Betim, que tem uma população de 400, aproximadamente 450 mil habitantes, é um parceria também com o governo do estado. Tiveram reuniões no ano passado dizendo que o estrado estaria pronto aí no ano de 2024. Estamos em um ano da inauguração e dá para ver aqui o avanço das obras, está tudo muito bem encaminhado, as máquinas trabalhando, a torcida comparecendo aí no entorno para dar um apoio para a galera que está trabalhando por aí. Então, está tudo dentro do cronograma, né? Então, seria também uma... uma obra, uma parceria de PPP, uma parceria público-privada. Mas que, gente, infelizmente, infelizmente não, para nós, felizmente, acredito que não passe de uma ilusão. Então, nesse terreno, aquelas tradicionais obras eleitoreiras, né? Ou com algum outro interesse político por trás. Lembrando que o prefeito de Betim é conselheiro do Cruzeiro. Talvez quisesse, aos moldes, aos moldes do Cruzeiro, fazer aí a construção do estádio, aos moldes do que foi a arena, né? Mas, ainda nada resolvido. Gente, a fumaça é demais por aqui, ó. Deve ser a torcida, né? A torcida já vai fazendo a sua festa com a inauguração do terreno por aqui, ó. Ali, de lá que está vindo a fumaça, ó. Queimadas. Provavelmente, na beira da estrada aí, a galera joga aquelas... limbas de cigarro ali na beira da estrada, ou a galera que põe fogo no lixo, né? Dá aquela prejudicada aí... na obra também. Eu estou sem saber que é uma referência de pousar de novo, né? Por causa da fumaça. Então, tá aí, ó. Se a galera do Cruzeiro está reclamando aí do gramado da arena, o gramado do estádio do Cruzeiro está aí, e os pontos cegos da arena também são vistos aqui no estádio do Cruzeiro. O ponto cego aqui é a fumaça aí, ó. Realmente, no estádio do Cruzeiro também tem pontos cegos. Que, nesse caso específico, é dar fumaça por aí. Eu perdi a referência de onde que eu estou. Agora, para voltar, que vai ser complicado. Vou ver o que fazer gracinha aqui, ó. A fumaça já vai tomando conta. Por aqui, eu vou dar no pé. Vamos voltando. Eu já nem sei onde é que eu estou mais. Beleza? Então, atualizamos aqui para vocês as obras do estádio do Cruzeiro, com 50% de inauguração. Então, para você, amigo cruzeiro, que está mandando as mensagens, de alguma forma me ameaçando aí, fica aí, ó. Falei que eu faria a atualização e mostraria o estádio do Cruzeiro. Mostrei as obras aqui em andamento, com bastante avanço. Só dá para concluir que, realmente, daqui a um ano vai estar prontinho aí para vocês. A fumaça da torcida fazendo a festa. Cara, o que é isso? A fuligem aqui. Deixa eu cair fora aqui e encerrar por aqui mais um dos vídeos de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui de mostrar um pouquinho, nesse cantinho, de onde será o estádio do Cruzeiro e avaliar se é uma promessa, se é uma realidade ou se é apenas uma ilusão. O que a gente sabe é que o nosso estádio está praticamente pronto. Provavelmente, esse mês, a gente inaugura. Estou gravando aqui em agosto de 2023. Agora, se você saiu do estádio também, eu viro meme, né? Igual a menina lá da arquitetura e urbanismo, que virou meme falando que o estádio não ia sair, né? Faz parte aí, né? Então, vamos aqui, ó, com essa belíssima imagem do Shopping Partage, na cidade de Betim. E nós vamos encerrando mais um dos vídeos de hoje. Se gostaram, deixe um like, compartilhe e se inscrevam em nosso canal. E já dá um like nesse vídeo aí, compartilhe o link com os seus amigos cruzeirenses aí, mostre as obras, mostrem as obras do estádio do Cruzeiro, que são nesse terreno bem aqui, ó. Já compartilhe com o seu amigo cruzeirense, com o grupo aí da família, o avanço das obras do estádio do Cruzeiro aqui vai sair sem gastar nenhum tostão, né? Então, tá. Então, galera, deixa eu voltar aqui. Um grande abraço e até o próximo voo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri